O juiz e os auxiliares da justiça estão submetidos às regras de conduta especificadas no CPC-15, podendo ser responsabilizados ou sancionados na seguinte hipótese. O perito quando, por dolo ou culpa, prestar informações inverídicas responderá pelos prejuízos que causar a parte. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 158. O perito que, por dolo ou culpa, prestar informações inverídicas responderá pelos prejuízos que causar a partigo e ficará inabilitado para atuar em outras perícias no prazo de dois a cinco anos, independentemente das demais sanções previstas em lei, devendo o juiz comunicar o fato ao respectivo órgão de classe para adoção das medidas que entender cabíveis. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.